adivinha quem veio almoçar a rainha da empresa meu amor eu sou a rainha sua cadela suja cheguei chegando qual é o cardápio de hoje olha os pratos temperos estou muito chique elegante nesse restaurante qual é o cardápio bebê o cardápio é feijoada eu adoro feijoada quanto mais linguiça na feijoada melhor tem uma cliente na minha frente para mim voar nela igual piolho quando garra na pessoa chupa todo sangue é dois minutos querida vamos logo que eu quero comer gata essa desequilibrada é outra cliente você não tá com fome você não quer linguiça gatinha ou linguiça ou vamos mostrar qual é o cardápio do dia sim é feijoada feijoada e não é só feijoada tem laranjinha também eu vou a sobremesa é uma laranja embora eu acho que laranja não é sobremesa mas tudo bem né é eu vou mostrar para vocês como a serviçal nos serve belissimamente sem mostrar ela que ela odeia que filme ela acho que ela deve para alguma adiota não é possível aqui só servir ó eu quero fazer bastante comida que eu tô com muita fome a dieta deixa eu para amanhã do nada serviçal né você é nosso serviçal tá é sua matraca sua demoníaca olha que delícia ai a fome tá apertando olha o cheiro gente delicioso o prato já montado da gata da gata pedreira né uma pimenta que mais parece um álcool puro para queimar de vez o fígado e o rim e as hemorroidas e é isso gente agora é bora degustar essa deliciosa comida olha o tamanho desse prato depois de falar da clarice né vai explodir aí vai você está imunda tá pagar meu a pagar meu boleto você não quer né a piranha suja ai tem a tem essa misericórdia pega minha salada serviçal a salada é o que é light no meu prato nega vai comer que não é só tem uma hora de comer almoço ai que horror bora comer tchau tchau